Música Novinha hoje vai dar para a tropa da Bernar Novinha hoje vai dar para a tropa da Bernar Nós usa e abusa, novinha não se apaixona Vai ficar com a chota enxada se deitar na nossa cama Vem, vem, me arromba, vem, vem, me arromba Debaixo da lona, debaixo da lona Que vim na miga escovar, novinha tu vai ganhar E tu for lá no tubete, novinha tu vai ganhar É surra de piroca, na chanta e no cozinho É surra de piroca, na chanta e no cozinho Mano o nego vai te comer, bem devagarinho O gugu vai te comer, bem devagarinho O Raul vai te comer, bem devagarinho O FQ vai te curir, bem devagarinho Neguete vai te curir, bem devagarinho Matheusinho vai te curir, bem devagarinho O Diogo vai te curir, bem devagarinho Mano, o Bruno vai te curir, bem devagarinho O Cocão vai te curir, bem devagarinho Churrasquim vai te curir, bem devagarinho O Babão vai te curir, bem devagarinho O P.K. vai te comer, bem devagarinho O Veloz vai te comer, bem devagarinho Bahia vai te comer, bem devagarinho O P.K. vai te comer